Os agricultores franceses trocaram o campo pelas principais estradas do país, lançando o caos no tráfego para protestar contra a futura política agrícola comum. As novas diretivas, que deverão entrar em vigor em 2023, prevêem um corte nos apoios para os agricultores que não respeitarem determinadas normas ambientais. De acordo com os manifestantes, a medida deverá afetar cerca de 70% ou 80% dos agricultores franceses.